Passa do tempo que ele não liga pra mim Passa do tempo que tudo deixou de existir Agora que eu aprendi a viver esquecendo esse amor Ele aparece bem tarde na noite e me diz que voltou Quem é? Sou eu O que é que você quer? Você É tarde, por quê? Porque hoje sou eu quem não quero mais você Por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome, essa casa e siga seu rumo Não consigo compreender, fora, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo meu mundo Está mentindo, posso ver, fora, esqueça que eu vivo, tá tudo acabado e não se surpreenda Esqueça de mim que afinal pra esquecer você tem experiência Fui procurar emoções, por isso parti Em busca de sensações que nunca senti Ao descobrir que isso tudo era só fantasia, voltei Pois a verdade, pois a verdade que eu quero e preciso é somente você Adeus Adeus, ajude-me, não quero mais falar Pense em mim Adeus, por quê? Porque hoje sou eu quem não quero mais você Por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome, essa casa e siga seu rumo Não consigo, não consigo compreender, fora, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo meu mundo Está mentindo, posso ver, fora, esqueça que eu vivo, tá tudo acabado e não se surpreenda Esqueça de mim que afinal pra esquecer você tem experiência Por isso fora, esqueça meu rosto, por isso fora, esqueça meu rosto, meu nome, essa casa e siga seu rumo Não consigo, não consigo compreender, fora, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo meu mundo Está mentindo, posso ver, fora, esqueça que eu vivo, tá tudo acabado e não se surpreenda Esqueça de mim que afinal pra esquecer você tem experiência Esqueça de mim que afinal pra esquecer você tem experiência Esqueça de mim que afinal pra esquecer você tem experiência